A redução das desigualdades sociais passa pela definição de políticas públicas que favoreçam a filantropia, a instituição de um novo imposto ou as duas coisas. Comigo hoje, o deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia, Paula Fabiani, presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo e Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital a pena fisco. Eu começo com o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Deputado, eu pergunto ao senhor, que é um parlamentar declaradamente liberal, como explicar isso? Como explicar essa atitude de bilionários e milionários de países desenvolvidos de pedirem para pagar mais impostos? Para mim, isso não faz o menor sentido, porque os bilionários e milionários que querem ajudar a reduzir a desigualdade social não precisam ser obrigados a dar dinheiro, não precisam ser taxados para fazer filantropia. Eles podem voluntariamente financiar instituições de caridade, como vários, aliás, já fazem, aliás, as maiores instituições de caridade do mundo são financiados por grandes empresários. E, para além disso, um estudo recente do economista Ricardo Paes de Barros, respeitado pela sua pesquisa na área social e arquiteto do programa Bolsa Família, mostrou que o coeficiente de Gini, que é aquele que mede a desigualdade social, ele melhorou na iniciativa privada no Brasil, ou seja, a gente diminuiu a desigualdade social na iniciativa privada nos últimos 10 anos, mas aumentou no setor público, no gasto público. Ou seja, o gasto público no Brasil aumenta a desigualdade social. O estado inchado no Brasil aumenta a desigualdade social na medida em que você tem uma distorção gigantesca entre os salários do setor público para a iniciativa privada e também nos benefícios, principalmente o previdenciário, que em média são de 6 a 8 vezes maiores no setor público do que na iniciativa privada. Ou seja, o estado brasileiro é uma máquina de geração de desigualdade social que tira dinheiro do imposto do mais pobre por meio da tributação do consumo, que é uma tributação que pesa principalmente sobre os mais pobres, que consomem a maior parcela do seu salário, que não fazem investimentos e, portanto, não podem se proteger da inflação, e repassa esse dinheiro para camadas mais ricas da sociedade, principalmente a gente do funcionalismo público concentrado no funcionalismo público federal. Que tem deputado que faz discurso que é liberal, mas que na prática está protegendo os tubarões e quer atacar os salários do funcionalismo. O liberalismo brasileiro é uma jogada política para representar os interesses de grandes banqueiros, grandes corporações industriais e do comércio. A nossa proposta é tributar os super ricos. E o nome do recente trabalho lançado pela Fena Física e demais entidades é tributar os super ricos para a reconstrução do Brasil. O Brasil está sendo desmontado por esse liberalismo de fachada de Bolsonaro e Temer, que bota imposto para a classe média e trabalhadores e trabalhadoras e não cobra dos multibilionários. E os liberais protegem os tubarões e não querem tributá-los e querem, com discurso palazioso, manter a tributação na classe média, na mica e pequena empresa e nos trabalhadores e nas trabalhadores. Eu preciso fazer uma homenagem ao grande Darcy Ribeiro, que em 1988, há mais de 30 anos, disse que a nossa elite econômica, Maristela, é ruminho, ranzinza, azeda, medíocre, comissosa e que não deixa o país ir para frente. Não é possível que os milionários brasileiros, bilionários brasileiros não tenham o mínimo de responsabilidade com o país, ainda mais numa pandemia, matando milhares de pessoas, gente na pobreza. É preciso tributar, Maristela, os super ricos no Brasil. Todo mundo que tem mais de 10 milhões de reais no Brasil, declarados para a Receita Federal, estou falando de números oficiais, todo mundo que tem mais de 10 milhões de reais no Brasil, de patrimônio acumulado, de estoque de riqueza, portanto, tem que pagar o IGF. O imposto que foi instituído, aliás, previsto desde 88 na Constituição e não foi implementado até hoje. 40 bilhões só com o IGF. Ah, muito dia, não se arrecada. 40 bi. 40 bi, Maristela. É mais do que o Bolsa Família, que beneficia 14 bilhões de famílias por ano. O Bolsa Família são 30 bilhões por ano. Eu acho que o imposto sobre ganho de fortuna é a típica ideia que soa bem num discurso popular, mas que na prática não funciona. Isso das experiências que a gente já teve, principalmente em países da Europa. Dos 12 países que taxavam grandes fortunas, só 3 taxam hoje, até a França está revisando isso agora, o Parlamento Francês analisa, revê, porque eu concordo com a ideia de que a tributação tem que ser maior de acordo com a capacidade de arrecadação. A nossa discordância é sobre o modelo. E o modelo de taxação de grandes fortunas não funciona, primeiro, porque a possibilidade de evasão é muito grande, como a gente mesmo observou na França, perde 12 mil milionários por ano, que deixam de gerar emprego e renda no país, passando seu patrimônio principalmente para a Bélgica, que não faz essa tributação. E justamente por isso o benefício está sendo revisto, porque acabou prejudicando mais os mais pobres, que são empregados por esse capital investido, do que os milionários em si, porque eles simplesmente trocaram seu patrimônio de lugar, continuaram morando na França, mas passaram a declarar o patrimônio na Bélgica. E para além disso, o Charles citou aí 1% mais rico, 1% mais rico no Brasil são os brasileiros que recebem, em média, R$ 27.744 por mês. Ou seja, a gente está falando, mais uma vez, da elite do funcionalismo público. No Brasil, as profissões mais bem pagas, as três profissões mais bem pagas, estão vinculadas ao setor público. O primeiro é a renda de donos de cartório, que é a média de R$ 1,1 milhão por ano, depois promotores R$ 530 mil e depois juízes R$ 512 mil. Ou seja, a gente está tributando os mais pobres no consumo para pagar altos salários no funcionalismo público. E fala-se de uma arrecadação, as estimativas variam, dependendo da alíquota, de R$ 12 a R$ 50 bilhões. O Charles falou aí R$ 40 bilhões. Seria muito melhor, arrecadando muito mais e funcionando, se a gente acabasse com o Bolsa Lobista, que são as renúncias fiscais para determinados setores da economia. O Brasil gastou, em 2019, R$ 331 bilhões com essas renúncias fiscais, que a gente poderia utilizar para implementar uma renda básica, que é uma ideia liberal. A ideia de renda básica universal é uma ideia de Milton Friedman ali na sua obra clássica Capitalismo e Liberdade. Então, a gente poderia muito bem tirar essas distorções da economia brasileira, dessas renúncias tributárias, que custam muito mais e que não tem o problema operacional. O relatório da OCDE mostrou que o grande problema do imposto sobre grandes fortunas, primeiro é a evasão, o fato do patrimônio ser declarado em outros países, e depois a operacionalização. Muitos países acharam muito mais caro operacionalizar o imposto do que ter essa própria arrecadação, que é muito pequena, frente ao tamanho do Estado brasileiro e das renúncias fiscais e do gasto com folha de pagamento que a gente tem. Se eu tenho uma ideia, a arrecadação do Brasil no ano passado foi de R$ 1,5 trilhão. Desse R$ 1,5 trilhão, R$ 930 bilhões foram só para a folha de pagamento de funcionalismo público. Então, como o Ricardo Paes de Barros muito bem demonstrou no seu estudo, no Brasil o gasto público aumenta a desigualdade social. A desigualdade social não é causada pela iniciativa privada, a iniciativa privada melhorou seu coeficiente de gine nos últimos 10 anos. Ou seja, o que a gente está falando é de otimizar o gasto público para, por exemplo, acabar com renúncia fiscal, acabar com outros programas sociais, como, por exemplo, o gasto no ensino superior público brasileiro. Qual que é o discurso para defender uma universidade pública e gratuita? É que os mais pobres vão ter acesso à sua universidade. Isso é uma realidade hoje? Não. Os mais pobres que têm renda familiar per capita de até R$ 250,00 por mês têm chance virtualmente nula de entrar na universidade, 2%. Agora, quem recebe R$ 20 mil per capita por mês na sua família tem uma chance de 40% de entrar numa universidade pública. Ou seja, mais um exemplo de gasto público que tem um discurso voltado para os mais pobres, mas, na prática, beneficia os mais ricos, que, como eu demonstrei aqui, 1% dos mais ricos do Brasil têm uma renda de R$ 27.744. Se a gente for passar para os 10% mais ricos do Brasil, a gente passa para uma renda média de R$ 6.629. Ou seja, eu não estou aqui discordando que o Brasil é um país desigual e que a gente tem um modelo tributário que beneficia os mais ricos. Eu estou discordando do modelo de imposto sobre ganhos e fortunas, que não funcionou em nenhum país da Europa, foi revisado em nove, revogaram esse modelo e que, no Brasil, esse benefício se dá da transferência do imposto sobre consumo pago pelo mais pobre para a elite do funcionalismo público, como diz juízes, promotores, etc., mesmo nós, deputados federais e senadores, e também por meio das renúncias tributárias, que só os empresários que têm grande influência em Brasília e no Palácio do Planalto conseguem. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, principalmente durante os governos petistas, as renúncias tributárias passaram de 2% do PIB para 4,5% do PIB, ou seja, a gente praticamente dobrou o Bolsa Lobista ao custo de outros programas sociais e do imposto pago pelas famílias mais pobres. Eu acho que o caminho melhor é diminuir a tributação no consumo. A gente não precisa aumentar a carga tributária nem no patrimônio nem na renda. Para a gente melhorar a proporção da tributação em relação ao patrimônio e à renda, é cortar gasto público e diminuir no consumo, porque assim a gente tem mais dinheiro para repassar para programas sociais, como a renda mínima, por exemplo, cortando as renúncias tributárias, ao mesmo tempo que a gente não onera quem gera emprego e renda. Desonerar e desburocratizar completamente doações, mesmo porque o que deve ser tributado é geração de riqueza e não transferência voluntária de dinheiro para instituições de caridade que prestam um papel fundamental, muitas vezes atuando em áreas em que o Estado falha em alcançar, em atuar, essas instituições de caridade alcançam, atendem e por isso devem ser incentivadas ao máximo. Você não tem que, e justamente por isso, essa é uma das razões pelas quais eu sou contra, completamente contra, por exemplo, imposto sobre transação financeira, o ITF ou volta da CPMF, porque é você tributar a mera transferência de dinheiro, se eu transfiro R$100 para minha mãe ou se eu dou R$1.000 para uma instituição de caridade, como eu faço doações mensais também do meu salário, a gente está até conversando antes da conversa começar, se eu vou ser tributário por fazer uma doação, por fazer algo voluntário, por uma instituição que também é formada de voluntários, também presta um serviço social, para mim não tem sentido nenhum haver qualquer tributação sobre instituições de caridade, seja do ponto de vista do doador, seja do ponto de vista de quem recebe a doação.